Hum... Ei, pessoal! Esse velhinho parece alguém que a gente já conhece, não é? Oi, espetáculo! Quem é? Ei, Jessé! Sou eu, Profeta Samuel! Que legal! Esse é o Samuel! Que nós conhecemos, né? Ele mesmo! O que ouviu a voz de Deus quando ainda era uma criança? Uau! Ele envelheceu, hein? Velhinho bonitinho! Pois é! Samuel cresceu, continuou ouvindo os conselhos de Deus E se tornou um líder muito respeitado no meio do povo de Israel Deus disse a Samuel que o rei Saul não estava mais o agradando E um novo rei deveria ser escolhido E o que é que o velhinho Samuel está fazendo aí nessa casa? Deus disse que o novo rei seria um dos filhos de Jessé É por isso que Jessé está trazendo seus filhos pra Samuel conhecer Uau! É um verdadeiro desfio! Uns mais altos, outros mais fortes! Uau! É um desfile de bonitão! Mas olhem bem pro Samuel! Parece que nenhum desses aí é o que Deus escolheu não! É mesmo! E agora? Quem será uma borrão? Ah, pra mim vai ser o bonitão da esquerda! Ah, não, não, não! Eu acho que é a cama do mais fortinho! Valeu!